Deus, ao luzir dos olhos teus, a teu sorrir de criança, quanto te amei, que futuros, que sonhos gratos e puros, que crenças na eternidade, quando a furto me falavas, e meu ser embriagavas, na febre da mocidade, como nas noites de estio, ao sopro do vento brando, rola o selvagem cantando, na correnteza do rio, assim passava eu no mundo, nesse descuido profundo, que etérea dita produz, tu eras, Iná, minha alma, de meu estro a glória e a palma, de meus caminhos a luz, que é feito agora de tudo, de tanta ilusão, querida, a selva não tem mais vida.